Essa história começa quando eu tinha 13 anos de idade. Eu me envolvi com um rapazinho da escola de 16 anos de idade e com os três meses que nós estávamos namorando, eu acabei engravidando. Nosso namoro era uma coisa assim, escondida. Eu e meu pai, a gente não se dava bem em nada, nunca nos damos bem. Então, sempre brigávamos muito. E quando eu descobri que estava grávida, eu fui pedir socorro para o pai. E ele, claro, que negou, falou que não era dele, que eu ficava com todo mundo, sendo que a gente estava namorando. Enfim, eu contei para minha mãe e minha mãe brigou comigo, mas ao mesmo tempo chamou minha atenção e disse que me ajudaria a contar para o meu pai. Ela chamou minha atenção, mas ficou do meu lado. Quando eu fui contar para o meu pai, aconteceu o que eu mais temia. Ele me expulsou de casa e eu fui morar na casa da minha irmã mais velha. Lá, ela já estava casada, já tinha a vida dela e eu sofrendo muito. Só que a minha mãe, ela começou a se impor para o meu pai e começou a implorar para eu voltar para casa e começou a falar para o meu pai que se eu não voltasse, ela sairia, porque queria que eu voltasse, queria cuidar de mim. E meu pai aceitou, eu voltei. Foi a pior fase da minha vida, porque o meu pai, ele não olhava nos meus olhos, sabe? Ele não olhava na minha cara e isso me doía demais. O pai do filho, a criança, já estava era com outra. Enfim, passei toda a minha gestação, tive meu neném lindo, saudável, maravilhoso. O pai, para registrar, quis fazer exame de DNA. E o menino, a cara dele, sabe? Só para passar para a assimilhação mesmo. Registrou e começou a pagar 100 reais de pensão quando pagava, né? Não era sempre. Depois de uns dois anos, quando meu filho estava com dois anos de idade, eu já estava com mais ou menos uns 16, eu conheci um rapaz 10 anos mais velho que eu. Então, ele tinha 26 anos de idade. E ele sabia de toda a minha vida, de toda a minha situação. E ele vinha falando que quando eu fizesse 18 anos, né? Que a gente iria morar juntos. Enfim, acabou que eu tive uma briga muito feia, porque o meu pai começou a falar que ele iria me engravidar e me abandonar igual o pai do meu filho tinha feito. Como se eu não fosse capaz de ser amada por ninguém. Como se eu tivesse que pagar pelo meu passado a minha vida inteira. E a gente acabou batendo boca. A gente acabou discutindo, porque me doeu muito ouvir aquilo. Então, eu decidi passar uma temporada na casa de uns tios meus, em Santa Catarina, lá em Florianópolis. Eles sempre me deram de tudo, desde a infância. Sempre cuidaram de mim, sabe? Então, eu decidi ir para lá. E quando eu fui contar para o meu namorado, nossa, ele ficou louco. Ele ficou... Na hora, ele falou, não. Em vez de você morar com eles, vem morar comigo. E eu falei, olha, não sei. Fiquei naquela. Na hora, eu fiquei muito feliz, porque eu só queria sair da situação. Eu só queria mostrar para o meu pai que eu podia viver a minha vida, cuidar do meu nariz e ser feliz. Então, eu aceitei. E depois de um ano, eu morando com ele, porque ele já morava sozinho, já era dependente. Ele falou que pagava os meus estudos e tal. E foi isso que aconteceu. Com um ano, a gente conquistou nossa casa própria. E hoje, tem cinco anos que a gente está junto. Ele ama o meu filho. Ele já tinha se apegado ao meu filho. Meu filho chama ele de pai. E o pai dele nunca quis saber dele. Nunca ligou. E assim, é um direito do meu filho. Quando ele crescer, ele sabe o que é a verdade. Ele sabe que ele tem outro pai. Mas ele fala que não. Que o pai dele é o meu marido. E ele cuida muito bem do meu filho. Cuida muito bem de mim. E quando o meu filho crescer, eu quero, sim, sempre, ser muito aberta para falar sobre o pai biológico. Mas quando ele tiver maior e quando ele tiver interesse. Porque até agora, ele não tem esse interesse. Né? E eu sou muito feliz com a minha família. Nós somos muito felizes nós três. E o meu pai, hoje, ele é divorciado da minha mãe, tem dois anos. E o meu marido é o único genro que vai lá na casa dele, que vai visitar ele. Eu e ele, a gente continua não dando certo. Mas o meu filho é apaixonado nele. Então, por conta dessa paixão, a gente acaba indo levar. É o jeito dele. Eu não critico o jeito dele. Isso me fez aprender. E hoje em dia, fica como um exemplo, sabe? Do tipo de comportamento que eu não quero levar para frente.